Olá, meus amados, minhas amadas, paz e luz. Paz e luz pra você, paz e luz pra todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com Ivete Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Não se esqueça, meu bem, de clicar no sininho pra você receber todas as novas notificações do nosso canal. Todas as vezes que você assistir um vídeo meu, você deve clicar no sininho, vai aparecer a opção todas. Clique em todas e no joinha. Assim o YouTube entende que você está gostando do meu trabalho e mandará pra você em primeira mão todas as novas notificações do nosso canal. Não se esqueça do nosso sorteio todo dia, 13 de cada mês. Pra todos que me perguntam, faz 44 anos que eu faço todo tipo de trabalho espiritual nos Fundamentos de Umbanda. Se necessário, nos Fundamentos de Umbanda também. Caso você deseja entrar em contato comigo, os meus contatos para o WhatsApp se encontram abaixo dos meus vídeos. Mas antes de qualquer trabalho, tem que passar por uma consulta com os orixás através do jogo de burjos. Os orixás vão te orientar, esclarecer, tirar suas dúvidas e indicar o trabalho exclusivo pra resolver o seu problema. Tá bom, meu bem? Eu vou ensinar pra você uma oração poderosa. Pra você que está sofrendo porque foi abandonada. Pra você que está sofrendo por amor. Que quer trazer o seu amado de volta. Então, meu bem, essa é a oração certa pra você fazer. É, faça durante nove dias seguido. Compartilhe essa oração. Faça com fé e pensamento positivo. Antes, quero pedir, meus amados e queridos inscritos e seguidores, que façam uma visita no canal Kimbanda é comigo de Marcelo Freitas. Se inscrevam, compartilhem, dê um joinha. Também façam uma visita no nosso novo canal Tudo é Fé, Tudo é Crença com Ivete Freitas. Assim você vai estar aprendendo novas magias e orações diversificadas e vai estar me ajudando a cumprir a minha missão. Vamos à oração. Eu, fulana de tal, venho pedir e decretar para que Maria Padilha e Maria Mulambo traga fulano de tal para mim agora. Ainda hoje, sempre fazendo com que ele se torne meu definitivamente, ainda que fulano de tal resista, que com seus poderes, Maria Padilha e Maria Mulambo, Maria Navalha, Sopre o meu nome no ouvido de fulano de tal para que ele volte para mim ainda hoje, que fulano de tal não consiga parar de pensar em mim, não consiga ficar longe de mim e que tenha medo de me perder, que venha completamente apaixonado, humilde e manso como um cordeiro, que venha dominado, amansado. Assim, venha definitivamente dizendo que me ama e me quer ao seu lado e assim possamos ter um bom convívio. Assim eu quero, assim eu profetizo. É em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que vai fulano de tal, vem correndo atrás de mim, vem correndo ao meu encontro, louco e apaixonado por mim, venha o mais rápido possível, pedindo para ficar somente comigo, pois não consegue viver longe de mim. Assim eu quero, pela força de Maria Padilha, Maria Mulambo, Maria Navalha, que ele, fulano de tal, não resista, não consiga ter paz longe de mim, que fulano de tal não coma, não beba, não durme. E sei que os Espíritos da falange da Senhoras Fombagira estão soprando o meu nome no ouvido de fulano de tal, e que fulano de tal venha com o coração cheio de amor por mim, venha com a mente firme em ficar comigo definitivamente, e que fulano de tal venha completamente apaixonado por mim, louco de amor por mim, que venha amarrado de corpo, mente, alma e espírito, Saravá Maria Padilha, Saravá Maria Mulambo, Saravá Maria Navalha. Assim eu quero, assim eu decreto, decretado está pela lei e ordem divina. Beijo no seu coração, paz e luz pra você, paz e luz pra todos.